A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Lutar contra a adversidade é um dever. Abandonar-se, deixar-se levar pela preguiça, suportar sem reagir aos males da vida, seria uma covardia. As dificuldades que temos a vencer exercem e desenvolvem a nossa inteligência. Todavia, quando nossos esforços tornam-se supérfluos, quando o inevitável ergue-se, chega a hora de apelar para a resignação. Nenhuma força poderia desviar de nós as consequências do passado. Revoltar-se contra a lei moral seria tão insensato quanto querer resistir às leis da distância e da gravidade. Um louco pode procurar lutar contra a natureza imutável das coisas, enquanto que o espírito sensato encontra na provação um meio de retemperar-se, de fortalecer suas qualidades viris. A alma intrépida aceita os males do destino, mas através do pensamento eleva-se acima deles e transforma-os em degrau para atingir a virtude. Amigo ouvinte, esta reflexão é do sempre atual e admirável pensador espírita francês Léon Denis, na sua obra Depois da Morte, num capítulo em que ele fala da resignação na adversidade. O programa Café Literário desta semana começa com esta reflexão, porque Léon Denis nos convida a pensar na forma como cada um de nós consegue lidar com os problemas, os desafios, com a adversidade. Ele começa o texto dizendo que lutar contra a adversidade é um dever, porque na verdade se abandonar, se deixar levar pela preguiça, não enfrentar saudavelmente, construtivamente os males da vida, na linguagem de Léon Denis, isso constituiria um ato de covardia, quer dizer, não haveria aí a aplicação de uma virtude chamada coragem. Por isso ele entende que é um dever, dever quer dizer compromisso, enfrentar os desafios, os problemas, as perdas, as dores, as adversidades. E ele prossegue dizendo que todas essas dificuldades que nós precisamos vencer, elas cumprem uma tarefa na nossa vida, a tarefa de desenvolver a nossa inteligência, isso é muito importante. Ele dá um sentido aos nossos enfrentamentos na vida, tudo tem um sentido, e o sentido exato de tais desafios é este, trabalhar o campo da nossa inteligência. inteligência, inteligência significa também, e talvez sobretudo, encontrar caminhos de superação das dificuldades, caminhos criativos, caminhos novos. Alguém já disse que diante da crise nós precisamos tirar a letra S para que surja a palavra crie, talvez as crises nos convidem a isto, criarmos caminhos, encontrarmos pela nossa inteligência sendas novas e não atalhos. E Leandrini prossegue dizendo que é preciso olharmos para um ponto muito importante, quando os nossos esforços se tornam superfluos, quer dizer, desnecessários, por que isto? Porque em algum momento o inevitável se ergue diante dos nossos olhos? Leandrini considera que este é o momento de nós nos resignarmos. A resignação como algo dinâmico, que não é uma desistência, é muito mais do que isto, é sair, é abandonar, sim, a condição da revolta, da negação, é na realidade trabalharmos com um conceito fundamental, que é o conceito de aceitação. É uma insensatez, nas palavras de Denis, revoltar-se contra a lei moral. É como querer desafiar e enfrentar a lei da gravidade? Ele diz isto. O espírito sensato, ele prossegue, encontra na provação um meio de se retemperar, de fortalecer as suas qualidades viris, da força, da superação, ele volta a usar o verbo aceitar. A alma intrépida aceita os males do destino, mas não fica parada, porque aceitação, resignação, são palavras que combinam com ações positivas, movimentos de construção e de reconstrução. Por isso ele fala, aceita os males do destino e, através do pensamento, através dos seus recursos mais profundos, eleva-se acima desses males e transforma esses mesmos males, esses mesmos desafios em um degrau para atingir a virtude. É extrair do problema, do mal, digamos assim, da perda dolorosa, da traição, de uma doença, de uma crise séria, desse contexto, extrair uma qualidade, um sentido, uma virtude. Amigo ouvinte, por que estamos falando disto? Nós estamos tratando de um tema que é desenvolvido por um psicólogo bastante produtivo, professor de psicologia clínica na Universidade de Oxford, e um dos criadores da terapia cognitiva baseada na atenção plena, Mark Williams, autor de uma excelente obra que se chama Atenção Plena. Como encontrar a paz em um mundo frenético. E ele nos ensina a pensar que a mente trabalha de dois modos. O ser humano funciona de dois modos, o modo fazer e o modo ser. E nós temos falado um pouco das características desses dois modos distintos de lidarmos com a vida e também com os nossos processos internos, as emoções, os pensamentos e assim por diante. Nós começamos o programa de hoje citando o sempre atual Leão Deni, porque ele nos fala da nossa atitude diante dos desafios da vida. Nós precisamos enfrentá-los. Isso é um dever. E repetindo, dever significa compromisso. Ou temos um compromisso com a vida ou não temos. Estar no mundo exige de cada um de nós uma atitude madura, responsável de compromisso, de estar presente, de se envolver e de se comprometer com tudo o que acontece na vida, no mundo. E Leão Deni chama a nossa atenção para esse momento em que a nossa atitude precisa mudar. Diante das adversidades, como ele fala, o nosso compromisso é olhar para todas elas, enfrentá-las, suportá-las, tentar superá-las. Esse é o nosso compromisso. Mas chega um momento, ele explica, que a atitude do homem sábio, do homem maduro, do homem sensato, para usar a palavra que ele usou aqui, Chega a hora de apelar para a resignação. É o momento em que nós aceitamos que o destino me colocou nessa situação e deve ter um sentido. E eu preciso transformar isto em crescimento para atingir a virtude, usando ainda a expressão de Leão Deni. Amigo que nos ouve, este é um tema verdadeiramente importante. E onde entra o Mark Williams com o texto Atenção Plena, que acabamos de citar? Para nós transformarmos a adversidade, os nossos enfrentamentos, as nossas lutas, vamos dizer assim, em crescimento, em virtude, em qualidade, em amadurecimento, Nós vamos precisar acionar o modo ser e sairmos do piloto automático que caracteriza o modo fazer. E nós vamos utilizar o capítulo 9 do livro, que tem como título Enfrentar as Dificuldades. Um texto bem interessante, bem atual, que permite fazer esse paralelo, esse diálogo. E o que estes estudos têm nos ensinado é que, diante das dificuldades, dos problemas, dos desafios, a atitude mais madura, psicologicamente falando, é aceitar. Portanto, é a aceitação. Porque, habitualmente, no modo fazer, nós queremos evitar, escapar ou se livrar da experiência desagradável, ao invés de abordar todas essas dificuldades com algum interesse. É exatamente a ideia de Léon Denis. Aquilo que ele chama de resignação, não é uma desistência, como já explicamos, É a atitude que, hoje, no campo desses estudos, se chama aceitação. E o capítulo que nós separamos para orientar o nosso estudo, fala precisamente disto, enfrentar as dificuldades. E os nossos autores, Mark Williams e Danny Peman, Em algum momento, eles afirmam Como estamos nos relacionando com as coisas que, dia após dia, nos recordam de nossas vulnerabilidades? Sempre que defrontamos com uma dificuldade, eles prosseguem. Seja a tensão no emprego, uma doença, a exaustão ou a tristeza, É natural tentarmos nos livrar dela. Podemos fazê-lo de inúmeras formas, tentando solucioná-la, ignorando-a ou soterrando-a sob uma pilha de distrações. Todos usamos estratégias, embora elas não funcionem mais. E por que fazemos isto? Eles perguntam. Por que não queremos admitir a nossa impotência, a nossa vulnerabilidade? Porque, no fundo, nós tememos o julgamento dos outros. Talvez tenhamos medo de perder nossos amigos e ficar sozinhos. Porém, eles dizem, mais cedo ou mais tarde, chega um momento em que essas estratégias deixam de funcionar. Por que nosso combustível acaba ou por que as dificuldades se mostram realmente insolúveis? Quando atingimos essa encruzilhada, temos duas opções. Podemos insistir e fingir que não há nada de errado e levar uma vida cada vez mais miserável. Ou podemos adotar uma forma diferente de nos relacionar conosco e com o mundo. Essa última abordagem é a aceitação de nós mesmos e daquilo que está nos incomodando. Isso merece atenção. Amigo ouvinte, você está no programa Café Literário. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador do programa. E nós estamos tecendo alguns comentários a respeito da obra Atenção Plena, de Mark Williams, Estabelecendo um pequeno diálogo com o texto de Léon Denis Que aparece na obra Depois da Morte Quem de nós não enfrenta inúmeros desafios ao longo da vida? A questão não é esta. A questão que se impõe é como cada um de nós tem lidado com isto. Uma forma habitual que os nossos autores destacam É nós adotarmos uma postura de evitação Diante de um problema, uma adversidade Um lado nosso quer evitar isto Porque o modo fazer da nossa mente diz assim Eu não quero lidar com isto Eu não quero este problema Ou ainda Eu não mereço Não é para eu passar por isto Ou Isto deve ter uma causa que eu desconheço Como eu não sei do que se trata Não vejo sentido em ter que lidar com isto Ou mesmo um mal-estar Eu não quero isso Eu preciso resolver de imediato Esse desconforto Isso é uma atitude muito comum nossa Absolutamente compreensível Porque nós ao longo dos milênios Do processo evolutivo Fomos treinados para vencer a dor E encontrar o bem-estar É compreensível Mas como diz Leão Denis Chega o momento em que Diante de certos desafios O caminho do homem sereno Do homem sensato É a resignação A psicologia clínica dos nossos dias Interagindo com a atenção plena Não fala de resignação Mas fala da aceitação É a mesma ideia Amigo ouvinte Os estudos têm mostrado Que a aceitação É uma atitude terapêutica Ou uma atitude De efeitos terapêuticos Brigar com a adversidade Negá-la Ou evitá-la Só aumenta a dor Por isso eles vão dizer Que a aceitação é uma pausa Um período de deixar de ser Divisão clara Aceitar nos torna Menos propensos Às reações automáticas Permite que nos tornemos Plenamente conscientes Das dificuldades Com todas as suas nuances dolorosas E nos faz reagir a elas Da forma mais hábil E mostra Que às vezes A melhor maneira de reagir É não fazer Absolutamente nada Isso pode até nos assustar Como assim não fazer nada? Não é um dever lutar contra a diversidade? Leão Denis não diz isso? Sim, mas há um momento Esse é o momento da sabedoria De cada um Há um momento em que A luta Só vai aumentar a dor Eu não sei o que você Hoje amigo ouvinte Está vivendo Eu não sei o que você Já viveu Mas o que eu sei É que na nossa vida Há um momento Em que A atitude mais sábia É a aceitação Mas é preciso que Isso fique muito claro Aceitar significa Abrir-se para a vida Porque nós não temos O controle dos processos Do viver Ninguém tem Senão Deus Normalmente Quando nós temos Um pensamento Que nos incomoda A primeira atitude é qual? Eu não podia estar pensando isto Só que eu já estou pensando É muito difícil Ter o controle dos pensamentos Se é que isto é possível A atenção plena Nos ensina Que nós podemos aceitar Os pensamentos A mesma ideia se aplica Ao campo das emoções Quanto mais eu tento Afastar de mim A raiva Ou a mágoa Ou a tristeza Ou quanto mais Eu desenvolvo o medo De perder O contentamento A alegria Mais eu fortaleço Por um lado A emoção difícil O medo A raiva A tristeza E mais eu aumento O medo De perder A alegria A emoção Não é uma identidade A emoção Não é o que eu sou É o que eu sinto Por isso Às vezes É tão difícil Nós aceitarmos Um momento de raiva Um momento da mágoa Um momento Da impaciência Com alguém Ou com a intolerância Com uma determinada pessoa Ou comportamento De alguém Porque a nossa mente Logo entra em ação Para nos julgar E dizer assim Mas você não poderia Sentir isso Por essa pessoa Afinal Você é um cristão Você é um católico Dedicado Você é um espírita Estudioso Você está empenhado No processo Do autoconhecimento E da sua reforma íntima Como é possível Você sentir isso Por alguém Por um irmão Em humanidade Esse tipo de julgamento Da nossa mente Só fortalece A emoção Que eu quero De mim Afastar O que propõe Esses estudos Olhar para isso Com total aceitação E mais ainda Com compaixão Eu sou alguém Que está em processo De evolução E isso ainda cabe Sentir E pensar E seguir a vida Nós não precisamos Lutar Contra os nossos Pensamentos Sentimentos A atitude básica Da aceitação Nos convida A reservar Um espaço Dentro de cada um De nós Para acolher Tudo isso E diante Dos enfrentamentos Maiores da vida Acolher também Porque Leão Deni É muito claro Que todas as dificuldades Podem nos ensinar Alguma coisa E desenvolver Uma virtude Uma qualidade Do coração Mas a atitude Básica Ele nos ensina É a resignação Que é na verdade A aceitação dinâmica Uma aceitação Consciente Plena Total E ele diz É elevar o pensamento Por cima de tudo isso Por cima da dificuldade Exatamente o que dizem Os nossos autores No livro Nos convidando A uma nova atitude mental Da aceitação Mas é muito importante Ficar claro Querido amigo Que nos ouve Que quando Leão Deni Ou os nossos autores Nos falam Um de resignação Dinâmica Ativa E o outro Numa perspectiva De psicologia clínica Aceitação Não estamos diante Vamos repetir De um conceito Passivo De uma indiferença Ou uma falta De visão crítica Em torno Dos problemas Maiores Que atingem A sociedade Como um todo Por exemplo Não podemos ficar Passivos Diante da injustiça Não podemos ficar Indiferentes Aos preconceitos Aceitação É uma estratégia Pessoal Para lidarmos Com as questões Emocionais Psicológicas Mas diante Dos grandes desafios Em humanidade As grandes realidades Sociais O conceito De aceitação Ou resignação Pressupõe Sair do medo Da revolta Da indiferença Da falta Sensibilidade E para encerrar Palácio Na cidade Para ele morar O terceiro filho Não era formoso Nem inteligente Pelo contrário Era antipático E impopular Quando o terceiro filho Chegou aos 21 anos Os conselheiros Do rei disseram Não há mais espaço Na cidade Construa um palácio Extra muros Para seu filho Ordene que seja Um palácio forte E envie alguns De seus guardas Para protegê-lo Dos malfeitores Que vivem fora Das muralhas Da cidade O rei aceitou A sugestão Um ano depois O filho enviou Uma mensagem ao pai Não posso viver aqui Os malfeitores São fortes demais Os conselheiros Então disseram Ao rei Construa outro Palácio Maior e mais forte A 30 quilômetros De distância Da cidade E dois malfeitores Com mais soldados Ele conseguirá Resistir aos ataques Das tribos nômades Então o rei Construiu o tal palácio E enviou 100 de seus soldados Para protegê-lo Um ano depois Chegou uma mensagem Do filho Pai Não posso viver aqui As tribos São fortes demais Então os conselheiros Disseram Construa um castelo Um castelo enorme A 150 quilômetros De distância Será grande o suficiente Para abrigar 500 soldados E forte o bastante Para resistir Aos ataques Dos povos Que vivem Além da fronteira O rei O rei O rei fez o que foi sugerido Mas um ano depois O filho enviou Uma nova mensagem Ao rei Pai Os ataques Dos povos Vizinhos São fortes demais Eles atacaram Duas vezes Eu temo Que eu e meus soldados Não resistamos Caso o ataquem Novamente E o rei Disse aos seus conselheiros Deixem que ele Venha para casa E more No palácio Comigo Pois é melhor Aprender a amar Meu filho Do que gastar Toda a energia E os recursos Do meu reino Mantendo-o A distância Moral da história Amigo ouvinte A longo prazo É mais fácil E eficaz Conviver com as dificuldades Do que gastar recursos Para combatê-las E ainda neste sentido É bom que lembremos Que seja na dimensão pessoal Nos nossos enfrentamentos Pessoais Lidando com as nossas dificuldades Nossos pensamentos Nossas emoções Nossos padrões habituais Nem sempre os mais saudáveis Em algum momento Teremos que aprender A conviver com isso E não brigar com isto Ou ainda na perspectiva Dos grandes temas sociais Os grandes problemas Que são situações coletivas E diante das quais Não podemos ficar indiferentes Também não adianta Queremos viver numa bolha De proteção pessoal Sem olharmos para isso De uma forma corajosa E participar de algum modo De um trabalho de transformação Da realidade social Em algum momento Teremos que enfrentar isso juntos Então a história Nos convida a essas reflexões Aqui nos despedimos Desejando a você muita paz Até breve A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes Jogos TV A Rádio Rio de Janeiro O programa